Aô, primaiada! Cá estou eu aqui, não estava nem preparada para abrir o vlog, mas já vou abrir. Pode que tá chegando ali, pessoal, o alimento das minhas galinhas. Nós estamos repondo agora a dispensa da comida das galinhas, sabe? E aí, eu estava sentada aqui editando um vídeo e vi o caminhão chegando e falei assim, vou abrir o vlog e mostrar para o pessoal a comida das minhas galinhas chegando, né? Também tem um pouco os porco, né? E eles estão chegando e eu vou mostrar para vocês e vamos já começar o vlog. Então, se chegou novo aí no canal, já se inscrevam, já mete o dedão aí no likezão, tá? E eu falo que eu tenho caneta, Daniel? Tem caneta aí? Sua? Deixa eu dar mamãe aqui e não quer prestar. É? Tem uma charrete ali em cima, ali, ó. Aí, ó. Chegou as comidinhas das minhas galinhas. Tá? Aham. Oi? Oi, meu bem. Roberto já faz o gol logo Bebê Você venceu ou perdeu, Roberta? Quatro Venceu Pai, não foi quatro gols? Não, agora vai fazer o meu gol Vem, você pode me pegar, esqueceu? Meu bem, se você viu a jogadinha de joelho da Roberta Você ia falar, olha lá, olha lá Quer ver ela ficar zangada? Você está ganhando Você está com cinco, eu com um Não, você está ganhando de cinco Eu só fiz um gol Não, mas você está vencendo Eu perdi Está na fase que ela não quer perder, só quer ganhar Aí se o Tonel ganhar, ela zanga Papai foi levar o leite, Roberta Volta aqui, seu pai foi levar o leite Papai já foi Já está lá longe Ele já está muito longe, meu amor Não, não é uma espirra É com a torta de algodão Esse aqui, pessoal, ó Não é aquele quilerinho Aquele mais... Bem fininho Não consegui do outro Vou colocar o leite também? Vou separar, bem que Vou colocar o leite também Vou colocar o leite também Vou colocar o leite também Vou botar o leite também Deixa eu abrir pra vocês saírem Tem uns que é obediente Outros só uma aberturinha Já sai Bora pra vocês ficarem mais duras Sai pra vocês saírem Ficarem mais durinhas Epa Bora Bora Bonitinho demais Esse aí não tava chego ali Não tava não Esse aqui ficou cheio Esse aí ficou pela metade Ah Você já foi lá colher os ovos? É Nossa, e esse ovo aí dessa cor? Aju Aju? Uau Muito bom Muito bom Tem que tomar muito cuidado Pra eles não quebrar, tá bom? Então tá O que não couber Nós termina naquele Faz agora diferente Joga aqui nesse aqui, ó Que aí nós joga aqui Ah, o que que eu falei, Roberta? Oh, não Vai pra lá com esses ovos Agora vai lá levar lá Agora a mamãe tem que ver Como é que faz com esse ovo aqui na mão Deixa aí, tá? Depois nós vai colher os ovos, tá bom? Vimos aqui, ó O preço do milho, tá assim É o saco de 50 quilos Agora tá 55 reais Tava 64, né? Aí agora caiu pra 55 E dessa vez nós não compramos a casquinha da soja Nós compramos a torta de algodão pras vacas, né? Que tá 60 reais o saco de 50 quilos também Tá bom? E tanto faz aqui o milho triturado Como o milho em grão Tá o mesmo preço 55 Olha aí lá na notinha Né? Agora vamos fechar aqui Tô colocando aqui Porque eu ainda tô no controle dos ratos, minha gente Aí eu tô colocando nos tambor Note que eu ainda tô nos controle de rato aqui E é complicado você colocar a isca pro rato Onde tem galinha Olha aí, ó Se eu tava mexendo Elas tão chegando Pra comer o que caiu Né? Aí porque senão eu só chegava Deixava no saco, né? E depois ia pegando Aí eu tô colocando aqui E evitando de trazer muito Até a gente controlar Até a minha gatinha crescer também Pra ajudar nesse negócio Que, né? Minhoça A gente tem que ter gatinho pra estar ajudando Roberta, cadê será a tampa daí, hein? Que a gente tá achando? Tem que fechar Senão o ratinho malina, né? Quando eu tava lá no sítio pão certo Eu já tava eliminando os problemas de rato Porque a Nina Montana Menino de Deus Pensa numa gata caçadora, sabe? Não podia chegar um rato lá que ela pegava E aí também Eu fazia aquelas armadilhas, sabe? No tambor Nessas coisas assim Daqui mais pra frente Eu vou fazer aqui também As armadilhas aí pra esses ratos Deixa eu pegar uma tampa aqui É a tampa É, fecha lá pra mamãe Tá errado É o contrário Isso Roda Assim, ó Fechou Escutando a galinha gritar ali Agora nós vamos lá Deixa eu falar uma coisa pra vocês Ontem, gente Eu mostrei pra vocês Que eu soltei minhas cocasinhas, né? Eu tava toda felizinha Porque dei liberdade Parece que Tava presa há muito tempo, né? E eu tinha soltado Porque o Joani tinha Os meninos já tinham desfeito Daqueles cachorros que soltaram aqui E Vou falar pra vocês, gente Eu nem sei Sabe o que é que faz? Porque aí eu soltei as bichinhas Quando foi de noite Me aparece O outro cachorro Que me solta aqui E foi aí A Yasmin tava sentada ali fora E gritou Sogra Tá comendo suas cocas Aí nós correu aqui Mas aí já tinham pegado duas Aí Opa Ficou só as três Isso foi a noite Aí a galinha que tava Com um pintinho Só me sobrou um pintinho Ela tá bem ali, ó Ela tinha tirado os pintinhos Aí essa daqui nós já sabemos Porque só sobrou um pintinho Agora eu vou lá embaixo Com vocês Pra mim olhar Porque tinha outro Com um pintinho lá embaixo E ela tá aqui Grita Um pintinho não Ela tava chocando, né? Vamos ver lá o que que deu Gente, um cachorro Só E se vocês verem o tamanho dele Pequenininho Fez um estrago Pegou as cocas Pegou duas coca Novinha minha Uma Ele Deve ter engolido Porque eu só achei A outra morta depois, né? Aí as outras pintinhas Tudo pequenininho, velho Era Oito pintinhas, né? Foi-se embora Ficou só um pintinho E agora eu vou olhar O outro ninho aqui Pra mim ver o que que deu Ontem à noite isso Na hora que eu fiz o vlog Toda feliz Mostrando pra vocês Aí de noite A minha nora foi E gritou Que ela tava sentada ali fora Mas É, mas o João Vitor ali Aí Pega a lanterna Tem um cachorro aqui Ah, menino Olha que eu cheguei Não deu tempo de acudir, Marque, não Olha, a galinha já tá cantando É pra acular Não tá mais aqui Vamos ver essa daqui Que tem uma Pirreada aqui Casca de ovo Quebrada Tem Agora Deixa eu ver se tá frio Não, tá quentinha Ela saiu agora daqui Mas, gente Deixa eu ver como é que tá esses ovos Um pouco Explode bem aqui Ih, esse aqui tá aguro Tirar esse aqui já O meu galo O meu galo, como vocês sabem Ele é um galo novo Então ele não tá fazendo a cobertura direito Das galinhas, né Mas eu acho que da agora pra frente Ele vai começar a fazer O trabalho bom E também ele vai ter ajuda E também vai ter ajuda daquele pescoço pelado Aí fica melhor Pros ovinho não perder, né Não ficar chocando Sem ter nada dentro Tá achando os gravetos aqui Vai ser bom por demais pra mim O Danielzinho tinha trazido pra mim aqui E eu tinha esquecido isso aqui Sabe pra quê? Vou fazer um doce de banana agora Pra nós Oi, minha chão Você já tá com saudade de mim? Toma saudade Consegue levar isso aí? É, me chato Me chato? É É da roça, né E eu vou fazer doce de quê? Banana De banana Eu pensei que você ia pensar que era de pau Você falou assim, de pau? É de banana Muito bom Tô com as bananinhas aqui Que já tá bem madurinha Mas elas tão boas E nós vamos fazer um docinho Tá? Daniel Me dá um balde pra mim Pôr casca de banana Pros porcos Balde pra mim pôr casca de banana Pros porcos Aqui, primos Ficou bem cheio lá Meu tachinho E ainda sobrou Bastante aqui Aí eu vou fazer um pudim de banana Tá? Mas é ó Vou fazer um pudim de banana também Já que eu tô fazendo doce E o doce Já vai dar bastante doce Olha como que tá Ele vai diminuir o tamanho dele, né? O tamanho, assim que eu falo A quantidade Vai diminuir Na hora conforme ele for cozinhando A gente vai deixando aqui Eu não cortei pedacinho Pedacinho Porque olha só pra vocês verem Tá tão madurinho Só de mexer aqui Já tá desmanchando Já tá bem madurinho mesmo Tem ovo lá dentro Mas vem comigo aqui Pra vocês Colher um ovinho Que eu achei ontem à noite aqui Vamos colher junto aqui Eu acho bom Quando elas botam no lugar Que eu racho E falam Ai Tem um ninho aqui Coloquei uma Tadinha aqui Deixa eu Pôr o piso pra elas E pra mim não Acho que vou lá do lado de lá Pega E eu não vou pegar tudo não Que é pra não ariscar ela Vou pegar só Peraí, gente Dá uma trenheira só aqui A gente Vou pegar ali Vou pegar só Dois ovinhos Aí Pronto Mais um aqui Fazer igual a Roberta Que a Roberta já quebrou Três Bora Fazer Pudim Vamos preparar aqui a calda Eu vou usar um copo e meio De açúcar E eu tô aqui já com um docinho aqui Num pontinho Que eu vou colocar Um limão Esse limão aqui, gente Ele serve pra não ficar Escuro, sabe? Se você gostar dele Ficar escurinho Aí vocês Coloquem Dois limãozinhos Que aí fica Menos escuro ainda Tá? Eu vou colocar só Vou colocar só Meio aqui Vamos preparar Nosso pudim aqui, tá? Essa banana aqui Minha Ela é a banana De fritar Tá bom? Eu vou fazendo com ela Então vamos usar Três ovos Uma colherzinha Não muito cheia De manteiga Ou então margarina Dois copos e meio De leite Esse copo meu É de 200 ml Aí tem sete bananas aqui, né? Que eu falei pra vocês E eu vou colocar Uma colherzinha Um pouco generosa De maisena Que é o âmido de milho Por acaso, gente Se vocês quiserem Colocar o leite condensado É muito bom, tá? Mas eu vou utilizar Açúcar Que vai ser um copo De açúcar Mas com leite condensado É muito bom Aí no caso aqui Vocês não vão colocar Nem Com leite condensado Vocês não vão colocar O âmido de milho E nem o açúcar Vai colocar o leite condensado No lugar desses outros ingredientes Tá? E vamos bater Oh, você está na festa, hein? Temos o açúcar No doce É a gosto, tá? Eu coloquei dois copos Por causa da quantidade De banana Que eu estou colocando Mas o doce de banana Ele é muito bom Pra você fazer ele assim Com menos açúcar, sabe? Que ele fica doce Por causa que a banana Já é doce Você consegue fazer ele Ficar mais docinho Já vou colocar aqui A água Na minha calda Música Nosso doce Estava ficando Meio sem doce Aí eu fui Coloquei mais um copo De açúcar, tá? Pra vocês saberem E agora eu vou mostrar Pra vocês aqui Como que eu estou fazendo Assim, ó, tá? Porque ele já está Quase no No quarno, tipo não Mas já está ficando Douradinho, sabe, gente? Vendo as lateralzinhas Na hora que eu vou mexer Já está, ó Ih Dourado Você está fazendo ele Sem Só mexendo, mexendo Não Quando eu vejo Que está assim Igual o tipo aqui Assim, ó Aí eu venho E pingo Nas lateralzinhas Assim, ó Gente, ó Um pouquinho de água Pra ir desgrudando Sabe? Eu vou fazendo assim Não sei como é Que vocês fazem aí Mas eu faço assim Que é pra ir Amolecendo aqui Na lateralzinha Aí eu deixo um pouquinho Que vai soltar Isso aqui Depois eu venho e mexo Papai, tá? Papai, tá? Papai, chegou? Não vi não Vi não Vi não Vi só um barulho de caminhão As caixas das cumpras Que eu estou rasgando E acendendo fogo E Roberta brincando Onde você vai, Roberta? Nesse carrão seu? Eu estou achando Que esse carrão seu Vai capotar pra trás, não? Não Vai não? Tem gente que já deu Saudade do pai Mãe Você está aqui? É? E o Thor? Está aqui O Thor está aí contigo? É Ah, muito bom Mãe Você está aqui? Nosso pudim vai ser colocado Pra assar a banhe-maria, tá? Mamãe, papai Ah, menina, é bonito Eu estou vendo mais bonito É É É É É Você está bonita, hein? É Você vai uma princesa É Já está com saudade, pai Saudade do pai? Mas é a hora que está falando Estou com saudade O Benaco, você saiu Mas desceu com tudo lá pra baixo Atrás de você chorando Está vendo? Uhum Aí o Daniel foi atrás Meu bem, você falou hoje com os primos, não lembro? Cedo Cedo? Ah E aí, deu certo lá? Não, porque foi tão bom Ah Aí depois tem que voltar lá pra conferir de novo Se tiver, tá no mato, sai Né, bebê? É Lavar o latão Ih, ainda tem um latão pra lavar, Roberta? Ou não Oi, meu amor Oi, meu amor Mamãe, feita Hã? Mamãe, feita Ó, criou casca de lobo lá embaixo Não pode piscar os olhos Agora tá Essa forma aqui, ela está untada com margarina, tá? O ponto do doce, gente, pra poder ficar meio durinho Tem que ser aquele ponto de brigadeiro Porque esse doce aqui não vai ficar duro, não Vai ficar meio, ó Caraca, meu Deus, tá queimando tudo Ih Você não pegou fã, guri Tá bom Pega o pano pra virar O vapor queima a mão da gente Bora almoçar? Ó Coloquei um feijãozinho ali já Pra aproveitar o fogo E os trens tá esfriando O doce, o pudim Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, tá? Já Coloquei fazendo o seu fogo lá Não sei na onde lá Doção de balanha, hein mãe? Eu tô aliada ali, mãe Papai tá lá embaixo Eu também tava olhando, Roberto Fiquei distraída aqui, você falou oi papai Prima, eu terminei lá o doce O pudim O docinho, ele é bom O pudim também, tudo tem seu tempo De ficar gelando ali Pra ficar melhor, pra desenformar, sabe? O doce de banana Principalmente, parece que ele vai Criando uma casquinha Conforme ele vai esfriando, sabe? Pra poder ficar um docinho De pedaço Mas ele é massinho Não Não é doce não, Roberta? Então o que que é? Torta É mesmo, eu esqueci, gente Não fiz foi doce não Fiz foi uma torta Aí eu tava ali Distraída ali, gente Viu o João Vitor Mais o pai dele Passando ali E a Roberta também Queria vir, né, Roberta? A Roberta gritou Papai E nós tamo descendo aqui embaixo Opa Opa Escorregando aí, Roberta O papai tá apartando as vacas, Roberta Sai, tigrão Sai, tigrão O neném Neném? Mas os neném cresceram, hein, Roberta? Cresceu É? É, fica perto dele pra você ver Eles correm É? Uhum Dá, Roberta? Põe pra cá, é o gudão Cuidado É a torta de um Vai aí, Roberta Vamos chamar o bezerrinho Chama eles Fala, hein? Fala, hein? 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 Oi Oi Oh Olá Eu Eu Vem Mas o bichinho é, ó Tá gordinho Tô capotando aqui Tropicando, mas não cai Primos, aqui tá escurecendo Minhas crias estão ali Brincando com cachorro Correndo atrás de cachorro, não sei se vocês estão vendo ali Tá? Mas eu vou agradecendo vocês Por estarem se inscrevendo aí no canal, tá? E também Por sempre deixar o like aí pra nós, tá? Um beijão pra cada um de vocês É um correndo de cavalo, é isso Eu olhando o outro correndo de cavalo ali O João Vitor e os meninos Brincando